Olá, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Giovanna na Itália e aqui também na loja Ikea. Hoje, se não me engano, é dia 25 de junho. Quem é do Nordeste ontem deve ter comido muito milho assado, milho cozido, muita candiquinha, muito aberto e no Sul também, eu sei que as pessoas comem, mas é uma tradição aí nordestina. Eu, para falar a verdade, não sou muito chegada a canjica, mas eu gosto do bolo de aipim, de carimã, do bolo de milho, dessas coisas. E mesmo nesse período aí de isolamento social que muita gente está fazendo, nem todo mundo, mas muita gente está fazendo. Então, acho que muitos amigos comeram sua canjiquinha em casa mesmo com a família. E se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna. Eu moro na Itália, na cidade de Salerno, Sul da Itália. Sejam muito bem-vindos aqui. Desde já eu peço que no final do vídeo, caso vocês tenham gostado do conteúdo, vocês deixem aquele like. Se você não gostou, não tem nenhum problema, você deixa o seu dislike. O importante é que este vídeo seja avaliado. E é isso, gente. Depois de muito, muito, muito tempo, esse lugarzinho aqui é meio feio, né? É porque é o local que eu posso estar sem máscara. Só a partir de segunda-feira, como a Itália, o governo italiano, graças a Deus, fez o seu dever de casa. Então, muita gente vacinada. A gente também fez muito isolamento, como vocês sabem. Então, a partir de segunda-feira, dia 29, toda a Itália é a Zona Branca, graças a Deus. E a gente pode ficar sem máscara do lado de fora. Só internamente que a gente tem que manter a máscara. Então, como eu estou aqui fora, no estacionamento, se eu for lá para dentro, onde fica o carro, tem música. Então, eu tenho que ficar aqui mesmo para fazer a abertura do vídeo, porque depois eu tenho que botar a máscara. E é isso, gente. Depois de muito tempo, vou tomar aqui o meu café da manhã na loja Ikea. Tem muito tempo que eu não tomo café da manhã na loja Ikea, porque eles não estavam servindo o café... Está passando o caminhão. Eles não estavam servindo o café em local fechado e a Ikea não tem bar do lado de fora. Eu já mostrei para vocês alguns bares, alguns cafés que eu tomo do lado de fora, mas a Ikea tem o café só interno. Então, por isso que eu não estava vindo aqui tomar café. E esse período, gente, de verão, esse período de muito calor, eu evito sair de casa. Eu só saio se de fato tiver algo para fazer, porque eu prefiro ficar lá tranquilinha no meu ar-condicionado ou então no escritório fazendo os meus trabalhos. E é isso, gente. Vamos começando aqui mais um vídeo. Já peguei aqui o meu café da manhã, café americano, pretinho, com o brioche integral. E é isso, gente. Vou tomar aqui o meu café. Para quem está chegando no canal agora e não sabe, o café da Ikea aqui na Itália custa um euro. Eu nem ia fazer um girinho aqui nesse andar de cima, mas resolvi dar uma passadinha, porque às vezes eles expõem algumas coisinhas neste andar. E aí, se eu gostar de alguma coisa, apesar de que eu sei exatamente o que eu irei comprar hoje, mas se eu gostar de alguma coisa, eu dou uma olhadinha. Olha que coisa fofa de poltrona. Para quem tem criancinha em casa, uma novidade está por 115 euros. Que coisa fofa! Esse carrinho bar, bandeja, pode ser para ambiente interno e mais basicamente para externo, 60 euros. Gente, tudo em vime. Olha que amor que é. Dois andares. E eu falei que sempre tem novidade por aqui? Olha essa vela de limão. Está por 2,50 euros. Nossa, que tentação! Que vontade de levar uma. Nossa, linda demais. E muito fofa, não é mesmo? E olha que coisa mais linda esta jiboia fake. E eu tive que me aproximar, tocar nela, para então ver que não era de verdade, porque ela é muito, muito similar à jiboia natural. Olha que linda que está. 9 euros. Convidados aí para um aperitivo no final da tarde. Olha que gracinha essa mesa de varanda. Esse mix de florzinhas coloridas. Apesar de que eu não gosto de coisas assim coloridas, mas está bem bonito. E essa jarra, que é chamada de broca. Já mostrei para vocês. E lá se vai eu aqui, com a jiboia. Não resisti, gente. Irei levá-la. Linda de viver. Que amor, essa jardineira. O mesmo preço da que eu tenho, branquinha. Está por 45 euros, gente. De dois andares. Olha que amor que é. Fofa, né? É também uma novidade aqui da Ikea. O baldinho que eu vou comprar. Não sei se eu falei para vocês que eu preciso comprar um baldinho de lixo. Pena que os outros que eu tenho são brancos. Aquela linha branquinha que eu comprei há cinco anos atrás, quando a gente fez a cozinha. Não tem mais. Então, eu vou ter que comprar esse aqui. Que são... Ou seja, que é igual aos que eu comprei lá para o AP da montanha. Então, não vai ter jeito. A gente precisa trocar. Ele já deu o que tinha que dar. Então, na verdade, ele rachou aqui embaixo. E eu vou ter que comprar esse cinza. E vou deixar os outros branquinhos. Paciência. Já que não tem mais aquele branquinho como eu gosto. De qualquer forma, é uma cozinha discreta. Está por 6,50 euros. Tem ele furadinho. Por 8 euros. Mas eu prefiro aquele outro modelo. E tem esse modelinho aqui também. Essas escadinhas para a gente ter na cozinha são tão úteis. Aqui é um modelo novo. 13 euros. A minha é dessa. Só que é branquinha. Tem ela também lá na casa da Ruba e Rubita. Mas ela colocou na sala com um vasinho de planta. Às vezes eu faço decoração com a minha também. Tcharam! Ambiente novo aqui. É um escritório. Aqui antes era um bar. Estilo bem made Italy. Acho que vocês lembram desse piso. E aqui é um modelinho, olha. Tem ali o cantinho do café. Arquivo, relógio. Tem a mesinha aqui. Com essa divisória. Em tempos de big, big. A cadeira ali. E o piso. Tudo vendido aqui mesmo, inclusive o piso. Bem bonita essa cadeira. Olha só. Gostei do design dela. Nossa, o piso lindo, mega maravilhoso. Que é esse daqui mesmo. Nossa, que é outra tonalidade. Mega feliz. Ele foi muito sonhado. E hoje, graças a Deus, é uma realidade. E aqui são outros pisos que tem aqui na loja de quer. Esse aqui é bem bonito, olha. Pra banheiros. Valentino ligou pra mim e disse, não esqueça a sacola térmica. Já mostrei ela pra vocês. A gente já tem outras em casa. Mas ele invocou com essa daqui. E custa apenas 1,50€. Então vou levar. Vou limpar aqui o meu carrinho. Desinfetar. E é isso, vamos lá. Preciso comprar um enchimento de almofada. Tá por 3,50€. Só que eu queria branca. Mas não tem. Então acho que eu vou levar a cinza. Porque tem uma branca, mas tá ali na exposição. E só tem realmente a cinza. Toda vez que eu venho tem todas as cores. Hoje o que eu preciso. Mas ok. Vou levar essa. Eu queria tanto comprar essa almofada. Que eu tenho uma impressão que eu vi aqui. Uma verde. Ou será que foi a cinza que lançaram? Eu tinha certeza absoluta que era uma verde. E eu vim aqui basicamente também pra comprar essa capa de almofada. Que eu tenho dela já rosa. Mas verde só tem desse modelo aqui. Que é pra cadeira que eu mostrei pra vocês lá no canal Profissão Dona de Casa. A cadeirinha que tá dentro do quarto. Essa daqui verdinha custa 4,50€. Sei lá. Acho que no último caso eu vou levar essa daqui mesmo. Paciência. Que pelo menos fica... Eu acho que vai ornar melhor. Tem esse outro tonzinho aqui, ó. É um verdinho listrado. Mas é muito clarinho. Acho que eu vou levar uma dessa. Não preciso. Que eu tenho uma sobrando. Mas de qualquer forma... Essa verde vai combinar lá com o quarto. Eu gosto de tudo combinado, gente. No que eu coloquei o papel de parede verdinho. Eu gosto de combinar as cores. Falem pra mim se vocês também são assim. Eu sou, gente. Não posso mentir. Tem essa almofada que combina. Também, já que eu peguei o enchimento, né. E vou mostrar uma outra opção pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ela embalada. Que é essa daqui. Uma novidade. Um tecido meio cru. Que por sinal eu gosto muito. Mas eu não sei se vai combinar o verde. Acho que a de bolinha vai ficar bem melhor. Gostei demais, gente. Dessa aqui de bolinha. Essa custou um euro a mais. Cinco euros. Quatro euros. Eu prefiro levar essa de cinco euros. Bem fofa. Vai ficar lá. No quarto novo. Ou seja, no quarto reformado. Tem uma edição limitada de roupinhas no varal e carrinho. Tá por quatorze e noventa e cinco. Olha que gracinha que ela é. Gostei bastante. Tem também a mantinha aqui pra combinar. A mantinha tá quarenta e nove. Achei um pouquinho caro. Mas de repente é como é feito o material. Enfim. Tem essa daqui também, gente. Olha como ela é. Que linda. Essa vai mega hiper combinar. E combina também aqui com a capinha. Ou seja, com a espuminha da cadeira. Deu um branco agora. Deixa eu mostrar ela pra vocês como é. Deixa eu... Ah, isso aqui não roda. É esse modelinho aqui, gente. E já tem alguma coisinha de Natal, ó. Árvores de Natal. Então, não sei. Tô na dúvida. Porque se eu levar essa daqui... Eu não queria levar essa de bola. Eu queria levar uma lisa. Porque aí eu posso colocar também na cama, né? Mas enfim, gente. Vou pensar aqui. Mas eu não sou muito de mudar de ideia, não. E eu apaixonei por essa daqui. Acho que vai ser essa. Até que tem ainda do meu balde, olha. Mas já é fim de série. Então só tem ele do grande. Que no caso é onde eu coloco plástico. Lichinho plástico e lixinho de papel. Então não tem o pro lixinho de cozinha. Olha como ele é grande esse daqui. Então não tem uma pena. Mas eu já tinha observado. Por isso, inclusive, que eu não havia comprado ainda. Mas ok. Vai o cinza mesmo que eu mostrei pra vocês. Quando tem esse... Essa divisória amarela, é porque elas estão... É aquela moça que tá ali no fundo. Porque eles estão mudando o cenário. Então toda vez que tá assim, é porque eles estão mudando aqui o cenário. Olha só que amor, gente. Esse verdinho, nossa, como eu amo. Porque eu gosto muito de planta. Mas eu não gosto muito de planta dentro de casa. Não que eu não goste de planta dentro de casa. Eu digo na minha casa. Em virtude do aquecimento. Eu não consigo muito manter minhas plantas. Em virtude do aquecimento da casa no inverno. Então eu procuro realmente só utilizar as plantas no período de primavera e verão na varanda. Como vocês sabem. E eu achei aqui, ó. De macramê, que se fala, gente. Eu acho que é. E ele tá por 5 euros. Olha só. E aquele modelo ali, eu já tenho no caso o vaso. Em casa eu tenho um vasinho. Então não sei se eu vou pegar ele. Ou se eu vou pegar o tradicional que eu gosto. Que é este daqui. O que eu tinha, eu levei lá pro apê da montanha. Então ele vem com a correntinha ali no fundo. E eu vou ver se ele vai dar na plantinha. Na jiboia. Que eu já mostrei pra vocês. Então se der tudo certo. Eu levo os dois. Se nada der certo. Eu não vou levar nenhuma coisa nem outra. Sim, deu mega certo. Então... Eu vou levar esse aqui. Que é o meu presente de hoje. Depois eu vou explicar. Não é meu aniversário não, viu gente. Mas eu vou explicar pra vocês depois. Então esse aqui vai ser o meu presentinho de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês essa novidade aqui. Távolo da Jardino. Por 40 euros. Que é igual aquela que eu já tenho, gente. Só que ela é maior. A senhora até tá ali comprando uma. Aquela senhora ali. E... Ela é igual a minha. Só que ela é do tamanho maior. E ela é assim estreita. Dá pra gente colocar na varanda. Na boa. A multa tá passando aqui com o carrinho. Ela parou. Mas era pra mostrar pra vocês.